Depois de passar o mês de junho todinho sem publicar nenhum vídeo, agora no dia 1º de julho, viramos a metade do ano, vamos trazer tudo que tem de novidade aqui do Portal Impressor pra você. Como a gente atingiu 3.500 seguidores nesse período aí, então vou me apresentar pra quem não me conhece. Eu sou Adriano Ruivão Medeiros, produzo o conteúdo do Portal Impressor desde 2016 e desde lá da época dos dinossauros, produzindo bastante coisa pra você que trabalha com produção gráfica, com impressão e os mercados associados a isso. Bom, a gente tá aqui naquele ano bem esquisito da quarentena, que não acaba nunca, isolamento social e você que tá acompanhando os vídeos desde o início do ano, viu que a gente sempre veio falando né, prepare-se pra quarentena, vamos colocar nosso trabalho pra funcionar assim. Então quando a gente terminou o mês de maio, a gente juntou a equipe e falou bom, o que que tá acontecendo no mundo agora? Essa quarentena vai durar muito mais do que o previsto. Então vamos sair de modo de espera do fim da quarentena, vamos produzir, gerar valor da maneira que tá pra fazer nessa nova realidade. Até porque a gente vai tá tão acostumado a viver mais digitalmente, que quando acabar a quarentena e tudo voltar ao que alguns chamam de normal, a gente vai continuar consumindo, trabalhando e produzindo pra praticamente da mesma forma. Então a gente usou o mês de junho todinho pra colocar a ordem na casa, pra tirar projetos do papel, pra reformular outros projetos, justamente pra adequar o Portal Impressor funcionando nessa nova realidade do mercado. Bom, de caro que mudou, vocês já tão vendo aqui, menos cabelo, menos barba, justamente pra se adequar à realidade de você não ter aquela facilidade de ir num barbeiro, então a maquininha de cabelo em casa mesmo resolve. E a gente reformulou totalmente o site do Impressor, ele tá aqui na tela. Reformulamos agora esse estúdio ainda improvisado em home office, mas mais profissional do que tava no começo da quarentena. Convido você que não conhece o site do Impressor, acessa lá, oimpressor.com.br. Nós reformulamos a página inicial todinha e estamos entregando soluções e serviços pra você que de repente chegou aqui através do curso de core, algum vídeo como aquele de set plotters ou quanto custa abrir uma empresa de comunicação visual. pessoal, saiba que no Portal Impressor tem muito conteúdo pra você que trabalha com produção gráfica. Os vídeos que a gente vai lançar aqui vai ser justamente falando ferramenta por ferramenta que tem no Portal do Impressor, como você pode tirar proveito delas e aplicar isso no seu dia a dia, no seu negócio, principalmente com esse foco dessa nova realidade de trabalho que virá por aí. Então pra você não perder esses vídeos também, se inscreva no Canal Impressor e deixa o seu joinha aqui no vídeo pra que você receba mais recomendações do nosso conteúdo. A gente trocou aquela cara do portal que era mais focado em notícia e artigos pra ser um portal mais de soluções. Os próximos vídeos vão explorar cada uma dessas ferramentas e muitas outras que tem aí no Portal Impressor. Acessa lá oimpressor.com.br. Quero saber de vocês também se vocês gostam do conteúdo que a gente tava preparando até agora, então comenta aí pra gente como que você conheceu o Impressor, qual foi o conteúdo que você mais gostou, se você quer ver mais lives, se você quer ver mais curso, se você quer mais ferramenta, enfim. Conta pra gente como que você conheceu o Portal e o que você espera da gente. Temos muita coisa pra trabalhar daqui pro final do ano focado exatamente nessa nova realidade do nosso mercado.